Tô fazendo amor com a burguesia Mas meu coração é de trabalhador Eu fiz alianças com quem não devia Foi coalizando pra governar amor Vou falar pro banqueiro que nunca lucrou Tanto quanto comigo em toda a história aqui desse país Com terceirização vou fazer o que for Com o agronegócio, empreiteira e andar de jatinho feliz E depois acabou a ilusão que eu criei Levo golpe com a Dilma e lá em Curitiba me mandam prender Já não sei quem me amou, onde foi que eu errei Dá pra ver que o amor pela classe se mede depois do poder Ficar no sindicalismo sempre é uma saudade Só com a bandeira vermelha eu amo de verdade E quando o fascismo vem é a esquerda que eu chamo Posso dar para o burguês mas quem é que eu engano Nem é que eu engano Ficar no sindicalismo sempre é uma saudade O sindicato de São Bernardo Só com a bandeira vermelha eu amo de verdade Para os trabalhadores E quando o fascismo vem é a esquerda que eu chamo E é um dedo do campo progressista Posso dar para o burguês mas quem é que eu engano E eu não vou enganar com a classe trabalhadora Tô fazendo amor com a burguesia E aí